Parabéns, TT. Te amo. De novo. Parabéns, TT. Te amo. De novo. De novo? De novo não. A segunda filmadora. Parabéns! Oi, Té. Te amo. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns! Filho da minha juventude, parabéns. É, a minha espeluzza. Meu Deus, eu tinha visto. É o seguinte, cara. Mais um ano. O casamento tá chegando. Te vira, não quer aí, tá? Beijão. Te amamos. Parabéns, TT. Te amo muito, TT. Parabéns, TT. Parabéns, TT. Parabéns, TT. Fala, Estevam. Tô com saudade. Parabéns. Parabéns pra você. Té, parabéns. Que Deus te abençoe muito, muito. Porque já nem estamos aí. Beijão, primo. Parabéns. Parabéns, TT. Já. Já disse. Parabéns, Estevam. Parabéns, Estevam. Parabéns, Estevam. Que Deus te ilumine nesse dia especial. Que tenha muitos anos de vida para você. Tu é o Luiz Navarro. Você é nosso irmão amado. Luiz Navarro. 25555. Para... Que merda. Que merda. Estevam. Que merda. Tchau. Vinte e três e meio, né, Tê? Tio Manel. Que merda. Que merda. Que merda. Parabéns, TT. Meu irmão. Tinha muito. Um beijo no coração. Fica com Deus. É, cara. Parabéns, Estevam. Parabéns. Estevam. 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 Estevam, parabéns. Você... Parabéns. Um beijo meu cunhadinho. Não tem que deixar aqui. Vai aqui. Muita paz no coração. Bane, bane. E essa é pra você. Vale, essa. Que merda. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Deus lhe be. Muita paz no coração. É isso aí. Parabéns. 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 Não, ele tá gravando. Parabéns, Estevam. Parabéns, Estevam. Que Deus te abençoe. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Já? Já. Ei, Estevam. Meu irmão, parabéns pra você. Ontem foi meu aniversário, né? Hoje é o teu. Parabéns, brother. Eu te amo muito. Tomar no meu coração. Ei, mano. Olha, é com muito prazer que eu tô aqui tocando essa música pra vocês, Estevam. Parabéns pra você. Na estrada, querida. Fala, tio. Aqui, pro titio, ó. Eu vou ficar aqui. Veja. Veja, tá? Ele pode comer. Não, não ligou. Ele vai lá dentro. Ele vem a pipoca. Ele vai se encostando. É. Olha quem tem pipoca. Já deu. Pipoca. Parabéns, Estevam. Um beijão. Deixamento só. E estamos aí em janeiro. Felipe. Peraí, peraí, peraí. Meu cabelo tá legal? Legal, tá ótimo. Parabéns, patrão. Mais um ano de vida. E providência demais também. Muitas felicidades. E aí, Estevam. Parabéns. Tudo de bom que deixou daqui. Tá, amigo? Parabéns, Deus. A gente pode sonhar só agora, Deus. A gente vai comer calor, hein? Vai. Teu bolo tá bom demais, viu, amigo? Vou te contar, hein? Parabéns, meu velho. Um abraço. Oi, filho. Tô com saudade de ti, meu franquinho. Feliz aniversário. Eu te amo muito, tá? Mas a gente ainda vai... Vai. Tá. Parabéns, Estevam. Tudo de bom. Deus te abençoe. É... Que o ano que vem você vai se casar, né? Então eu vou estar lá e vou poder te dar um abraço. E... Te desejo felicidades. Que a gente possa continuar fazendo... Te amo. Te amo. Te amamos. Parabéns. Te amo muito. Te amo muito. Te amo muito, tá? Te amo muito, tá?